Fala, virizada, beleza? Aqui é o Paulo de PC, já trago mais um unboxing aqui no canal. O unboxing de hoje é essa placa mãe modelo Z97X, UD3H Black Edition da Gigabyte. Vocês já estão vendo aqui o serinho UltraDrable, né? A placa diferenciada. Aqui em cima já tem um detalhe aqui falando, não sei se a câmera pega, mas está aqui. 160 hours, server level, durability, tested. Ela ficou 168 horas ali no servidor deles lá, testando, para certificar que a placa vai sair da fábrica, vai estar funcionando perfeitamente. Então, quando for a série Black Edition, tem um sistema diferenciado de montagem. As placas mais normais, né? Assim, de baixo custo, entre aspas, são efetuados testes por amostragem, né? Então, fabricam, sei lá, 10 mil, pegam uma quantidade por lote, testam, está tudo ok. Então, eu já tenho uma noção que ali deu tudo certo. Nessa aqui, não. Se eu não me engano, todas passam por esse teste de 168 horas, não é só uma amostragem. Então, aqui pelo nome a gente já vê que é o chipset top do momento, para ele já é 1,50, que é o Z97, né, galera? E plaquinha muito boa, né? Você pode colocar seu i5, seu i7 ali tranquilamente. Lógico, quem está atrás de uma placa dessa, além da quantidade absurda de possibilidade de expansão que a pessoa deseja, ela também pode querer fazer um overclock, né? Que é uma placa boa para isso. Aqui atrás, né, galera? Aquele normal de placa. Aliás, vocês estão vendo que a caixa é diferenciada, né? Black Edition, então eles fizeram uma caixa, né, mais chamativa, né? E essa placa aqui suporta SLI, suporta Crossfire, né? Na SLI, no caso, para NVIDIA, duas plaquinhas, certinho. E se você quiser fazer um Crossfire, você pode usar até três placas de NVIDIA aqui, sem problema nenhum. Um grande diferencial dela também é que ela já tem a conexão SATA Express, certinho, para HD, né? Que no futuro aí os HDs vão começar já a vir dessa forma. E tem entrada M.2 também lá, para você colocar o seu SSD direto na placa-mãe. Tanto ela como o SATA Express tem a banda de 10 GB, né? Que é uma evolução, né? Do SATA 3, que são seis. Então, aqui atrás, mostrando um pouquinho da tecnologia, no lateral falando mais sobre o nome dela, Gigabyte. Não tem muito o que mostrar. Aí aqui, galera, aqui abre, aqui descolou um pouquinho. Aí aqui nessa tampa, vocês estão vendo que tem mais um pouco de propaganda sobre as tecnologias dela, né? As coisas que chamam mais atenção. E aqui, você já dá para ver a placa, né? Aqui está meio descolando, mas aqui você já tem uma noção do que está por vir. Aqui está meio descolando, vamos abrir aqui a caixa. É isso que chega a hora da verdade. Tirar a plaquinha primeiro, deixar ela de lado. Vamos ver aqui, é isso. 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 Vamos ver aqui de lado. Vamos ver o que vem nessa placa. Para lá. Bom, galera. Certificado aqui, ó. Essa câmera está pegando. Certificado aqui de estabilidade assinado por Kevin Meng. 160 horas, mais uma vez, falando das 168 horas de teste. E aqui dá o nome da fábrica que foi testada. Teste Insight Gigabyte Namping Factory. Do 215, Taiwan. Olha lá. Ela foi testada individualmente. Ela fez o teste e passou no teste rigoroso de 168 horas, né? 7 dias, full system validation. E aí, ela foi testada. Isso aqui é um selo de autenticidade, né? Da placa. Que ela ficou nas 168 horas de teste individualmente. Então, galera. A placa está funcionando, né? Está um certificado aqui mostrando isso. Bem bacana. Aqui, para quem é tarado, adesivos, badges, né? Mais um adesivinho Black Edition. Falando aqui da quantidade de horas, né? E o outro aqui do selinho. Também da Gigabyte. Bem bacana. Aqui o manual. Normalzinho. Bacana ler, viu, galera? Que tira várias dúvidas aqui. Esse aqui é um outro manual de instalação. Um conector para fazer o SLI. Vocês estão vendo aqui? O para crossfire não precisa, viu, galera? Faz via a placa-mãe mesmo. Somente para o SLI. Esse aqui é o espelhinho lá de trás. Bem bacana. Fumadinha aqui. Para arranhar a placa-mãe. Na hora de encaixar. Legal também. E aqui é um diferencial, galera. Deixa eu até abrir aqui. Checa o cabo SATA que vem nessa placa-mãe. Olha que legal. Já está eslivado, galera. Olha aqui que show. Deixa eu ver se a câmera pega aqui pertinho. Aqui, ó. Cabo SATA eslivado. Primeira vez que eu vejo. Normalmente a gente tem que fazer isso aqui, né? O pessoal que curte case mode sabe. Olha aí, galera. Saindo um pouquinho do normal. Gostei, hein? O que vocês acharam? Deixa aí na descrição do vídeo. Então são quatro cabos eslivados. Dois nesse saquinho. Dois naquele outro saquinho, né? Que está aqui. Que eu abri. Então, já mostrando o que vem na placa. Agora, vamos abrir aqui. Vem no saquinho estático, né, galera? Para evitar qualquer chateação. E está aqui a placa, galera. A câmera focou? Focou. Aqui, galera, a placa. Bonita, hein? Show, show, show. Que é a entrada M2 que eu falei. Vocês estão vendo aqui onde está o meu dedo? E você coloca um SSD para... Vai direto aqui, né? Ele vem peladinho, fininho. Para carregar o sistema e tal. 10 GB, né? Uma banda bem mais alta, né? De mais tecnologia. Então vamos lá, galera. Aqui na lateral, vocês estão vendo aqui. Tem as entradas SATA e já tem a SATA Express. Certinho? Coloca aqui, show de bola. Quatro entradas para a memória. Vai até 32 GB aqui, viu, galera? De memória, sem problema nenhum. Aqui é onde é instalado o processador, viu, galera? Vem com essa tampinha protegendo. Aqui, ó. Os dissipadores aqui de cima. Selinho. Estão vendo aqui. Quatro pinos aqui para o CPU. Aqui é 24 pinos da placa-mãe. Certinho, galera. A gente vai conectar aqui o cabo da fonte. Essa aqui, menorzinha que vocês estão vendo aqui, essa entrada. É um conector USB 3.0. Que normalmente a gente vai conectar ao conector do painel frontal do seu gabinete. Aqui, aqui te dá duas portas USB 3.0. Aqui embaixo, um outro dissipador. Salve o vídeo aqui, bem bacana aqui. Gigabyte de dourado. As conexões, galera. Uma, duas, três. PCI Express X1. Dá menorzinha. Uma, duas, três. O padrão 16X. Sendo que, se você for usar uma placa de galera, sempre coloque na primeira. Se for fazendo essa ali, primeira e segunda. Primeira é 16X. A segunda trabalha em 8X. E a terceira em 4X. E, ainda assim, eles colocam uma placa PCI. Eu acho isso bem legal, porque tem muita gente que vem de muitos anos atrás com uma placa de captura. Alguma coisa em especial que usa ainda o padrão PCI antigo. Que é esse daqui de baixo. Então, eu acho válido ser desta forma. Aqui, galera. Vocês conseguem reparar? Vamos ver se a câmera pega. Os capacitores aqui são todos pretos aqui, né? Os capacitores sólidos são capacitores de qualidade. Tem uma qualidade diferenciada, certinho? Uma placa assim só usa componentes diferenciados, né? Que é uma placa pra durar mesmo. Pra não dar dor de cabeça. Aqui eu contei. Tem cinco conexões de fã, certinho? Pra ligar seu fã do gabinete, do seu water cooler. Pra facilitar o cable management. E ficar ainda mais bonito o gabinete. E facilita a nossa montagem também. Aqui no lateral. Não sei se vai dar pra pegar. Deixa eu virar ela aqui. Vocês estão vendo aqui essa trilha? Essa aqui é a trilha do áudio. Certo? Ou seja, eles se preocuparam também com essa parte do áudio. Então, tem uma parte aqui que é separada das outras trilhas. Pra não ter problema de ruído, né? Pra ter o áudio mais perfeito possível. Então, aqui embaixo, o resto das conexões. Certinho? Pra conexão USB de painel de gabinete, né? Aqui te dá mais dois, quatro entradas. Entrada de áudio frontal. Bem, aí seria o básico mesmo, né? Toda a placa mãe é parecida. Então, aqui tem Dual BIOS, né? Se eu mandar pra você acessar essa outra. Os capacitores, eu já falei aqui, de muita qualidade. Aqui na parte de trás, espelhinho aqui. VGA e DVI. Belezinha? HDMI também. Uma, duas, três, quatro USB 3.0. Mais duas lá do painel frontal. Essa placa mãe tá te dando seis portas USB 3.0. Que é uma quantidade bem bacana. A entrada P2 ainda pra teclado e mouse. Que muita gente que usa. Viu, galera? Mais uma, duas, três, quatro USB 2.0. Rede. Que aqui também é uma rede diferenciada, viu, galera? Ela é protegida, né? Pra te dar uma maior qualidade na transmissão. Na transmissão de dados. E aqui, as conexões de áudio, né? Contando também com a saída ótica. Pra você que tem seu fone aí diferente com saída ótica. Você pode conectar aqui também. Certinho, galera. Então, esse aqui foi a Z97X. O D3H Black Edition da Gigabyte. Placa mãe bem bonita. Viu, galera? Espero que a filmagem tenha ficado boa. Essa câmera é nova, né, galera? A gente tá se acostumando ainda. E é isso, galera. Então, a placa mãe top pra você fazer overclock. Placa bem robusta mesmo, né? E vai ficar bonitona aqui em qualquer gabinete. Sem problema nenhum, sabe? É difícil o preto não combinar, né, galera? Se estão um dela aqui toda preta. É difícil ela não combinar, né? Com qualquer gabinete. Com qualquer placa de vídeo do mercado. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até o próximo unboxing, galera. Valeu, tchau, tchau!